Sucesso em mais de 100 países. Chegam ao Brasil os automóveis Hyundai. Excel, Scope, Elantra, Sumata. Adaptados às condições brasileiras e com garantia de assistência técnica. Alta tecnologia, conforto, desempenho, economia. Hyundai. Tudo o que você esperava de um carro. E o que nem esperava. A partir de 15.900 dólares. Hyundai. Além de qualquer expectativa.